E aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde já começou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid para os idosos e também para alguns grupos, inclusive para os funcionários da saúde. No sábado, inclusive, a central de imunização, ela funcionou, ficou aberta para aplicação da quarta dose. Sábado de sol em Três Lagoas foi um convite para sair de casa e quem sabe dar aquele passeio na Lagoa Maior. Mas o compromisso para muitos Três Lagoenses estava do outro lado da circular, na central de imunizações, que deu início aos atendimentos às oito horas da manhã. A Ivone preferiu aguardar se aproximar a hora do almoço para trazer a tia, Dona Terezinha. Nesse horário aqui, eu acredito que sempre está mais tranquilo para ela, pela idade, então é um horário bem tranquilo, o horário de almoço. Dona Terezinha, por sua vez, não pensou duas vezes antes de aceitar o convite da sobrinha. Dona Terezinha, quarta dose, hein? Quarta dose. Como você está se sentindo? Está bem? Está legal? Está bem, está bem. Eu tomei todas elas, eu tomei e não senti nada. Nenhuma reação? Nenhuma reação. Não deu de jeito nenhum. Muito bem. Agora o seguinte, que seja a quarta, quinta, sexta, o importante é se sentir seguro, né? É, se sentir seguro. Eu, quando estiver, eu vou continuar tomando. Por aqui, todas as vacinas estavam disponíveis. Pfizer, Coronavac, Janssen e também AstraZeneca. Tudo para não deixar de imunizar qualquer um que passasse pela central. Toda vez que abre um público diferente, então o horário fica mais estendido, né? Das oito às dezoito para dar a oportunidade desse público vir. Até porque também a gente não sabe a demanda que vamos ter. Então o horário é estendido. O público agora é o público para a quarta dose em profissionais de saúde com quatro meses da terceira dose e doses acima de 60 anos, né? Que também tomaram a vacina há mais de quatro meses. A central de imunizações, ao contrário do que se viu no ápice da vacinação no ano passado, quando atendia praticamente todos os dias, desde dezembro, vem atendendo somente aos sábados. Com a demanda e a população já bem imunizada, né? Chegando aí a oitenta por cento da segunda dose e ainda a gente continuando com a terceira, a central de imunização agora passou aos sábados, quando as unidades estão fechadas. Então aqui o atendimento é das oito às dezoito durante aos sábados, né? Durante o final de semana e só nos sábados. Durante a semana a central continua com a sua função, que é distribuição, apoio às unidades, né? Dos imunos biológicos. E assim, com um movimento tranquilo e contínuo, o sábado na central de imunizações foi praticamente uma opção a mais de passeio para muitas famílias. Inclusive, serviu até de pretexto para falar um almoço na casa da tia. Pelo horário, tem que voltar para almoçar, né? Tem que voltar para almoçar, vou levar ela para almoçar agora. Eu já, ela não.